Hey, censuradas! No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma série e um filme que estreiam agora em maio de 2021 e tem muito potencial para ter mulheres LGBTs entre os seus personagens. E antes que vocês perguntem, ambas podem ser assistidas através da Netflix, mas não para por aí, viu? Quem fica comigo até o final vai ter direito a um bônus sensacional. Então vamos lá? Mas ó, antes de rodar a vinheta, você já clica aí no like, porque depois você vai acabar esquecendo, tá bom? Vamos lá! Atenção, galera, porque a primeiríssima dica de hoje já vai estrear agora, esta semana, na sexta-feira, dia 7 de maio. Ou seja, em pouquíssimos dias a gente já vai descobrir se a série vai ou não ter mulheres queers. Estou torcendo aqui, hein? Com o nome de Jupiter's Legacy, a futura série americana de super-heróis é baseada em uma graphic novel de mesmo nome. Em sua trama, depois de um século defendendo a humanidade, os heróis da primeira geração tem que confiar em seus filhos para continuar esse seu legado. Porém, as tensões aumentam quando esses jovens super-heróis famintos por mostrar o seu valor lutam para viver de acordo com a lendária reputação pública dos seus pais e, claro, os seus próprios valores pessoais. O drama épico de ação e aventura, com 8 episódios, foi comparado pelo seu próprio criador com filmes de muito sucesso no cinema. São eles, Vingadores, O Poderoso Chefão 2 e 2001, Moticeia no Espaço. E aí, será que a série vai acompanhar esse sucesso todo? Minhas apostas para a história queer estão nessas personagens interpretadas por Anna Akana e Ombrely Gonzalez, duas atrizes que fazem parte da nossa comunidade LGBT na vida real e que já representaram a gente nas telinhas. Então, vamos torcer para elas nos presentearem com alguma personagem não hétero, né? Inclusive, para me ajudar a mandar essa energia queer para a série, comenta aqui embaixo, vem sapatão. Quem sabe assim nossa torcida dá certo, né? A próxima dica é um filme que vai demorar um pouquinho mais para chegar às telinhas, estreando apenas no dia 21 de maio. Então, já anota aí na sua agenda para não esquecer, hein? E olha, ele tem uma curiosidade bem diferente, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Essa dica aqui é ideal tanto para quem curte histórias de assalto, como A Casa de Papel, quanto para quem gosta de histórias de zumbis, como The Walking Dead. Pois é, no enredo, após um surto de zumbis que deixou Las Vegas em ruínas e isolado do resto do mundo, um grupo de aventureiros mercenários decide fazer a sua aposta final, ou seja, se aventurar na zona de quarentena para tentar realizar o maior assalto da história. São 200 milhões de dólares que estão em um cofre e dentro de um cassino e precisam ser resgatados antes que o governo bombardeie toda a cidade daqui a 32 horas. Será que eles vão conseguir? Uau! Se é a ação que você quer, será aqui mesmo que você vai encontrar, no filme Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. Inclusive, mesmo ainda não tendo sido lançado oficialmente, ele já foi indicado a melhor filme de terror. Fazendo parte dessa equipe de especialistas que vai se aventurar aí nesse roubo, está a personagem da atriz Stigna Tarrell, uma lésbica assumida que já produziu e atuou em diversos conteúdos vídeos para a nossa comunidade. Inclusive, eu já indiquei vários deles aqui no canal, tá? Se você não viu, é porque não está me acompanhando direito, então já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para todas as notificações, assim você não perde mais nada. É exatamente essa atriz que me faz ter esperança de que vai ter, sim, uma personagem queer nesse filme. E não é só isso, tá? Agora chegou o momento da curiosidade. Ela não estava, é, escalada inicialmente para o elenco desse filme. É, o filme foi todo gravado, já estava tudo certinho, e aí eles tiraram um ator e colocaram a Tiki, né, que é um atriz, para substituir esse ator, sendo que o personagem dele é homem e a personagem dela é uma mulher. Sacou? Acho que isso, tipo, super dá chance de realmente existir uma personagem LGBT na história. Tomara. A propósito, como todo filme já tinha sido gravado e ela foi chamada bem depois para participar, ela não interagiu em momento nenhum com o elenco. Todas as cenas dela foram gravadas em chroma key, né, que é aquela tela verde, e ela foi adicionada depois digitalmente ao filme, na pós-produção, até por conta da pandemia, né, não tinha como ter essa interação maior com os outros atores. E, gente, achei muito inovador, muito, muito diferentona essa curiosidade, e eu tô curiosa para saber o resultado, né? É muita loucura isso tudo que a gente tá vivendo. Bom, então fica aí a minha aposta de filme LGBT para maio de 2021. Agora vamos para o bônus, e vocês vão adorar saber que essa opção de vídeo agora do bônus já está disponível para ser assistida agora mesmo. Pois é. Se você ficou animada com essa notícia, eu quero te deixar ainda mais feliz, te contando que ainda há vários outros lançamentos com personagens LGBTs para chegarem no futuro, e claro que eu vou sempre estar fazendo o máximo possível para te contar todos que eu consegui aqui no canal. Então não para de tempo, já se inscreve, já ativa o sininho se você ainda não ativou, porque essa é uma das melhores dicas que eu posso te dar aqui no canal. Essa é a melhor maneira de você estar sempre ligada nas novidades LGBTs do mundo. Mas agora, sem mais alongas, eu quero te contar sobre a única dica do dia que não está disponível na Netflix. Mas calma, calma aí, que eu já já te conto onde assisti-la, tá bom? Se trata de uma minissérie de 11 episódios estrelada pela vencedora do Oscar, Kate Windle. Neste drama de crime mistério, Mary Sheena, uma detetive de uma pequena cidade na Pensilvânia, investiga um assassinato local, enquanto tenta impedir que sua vida desmorone. A trama explora o lado obscuro de uma comunidade e mostra como a família e as tragédias do passado podem influenciar no nosso presente. A parte queer da história fica por conta da filha lésbica de Mary, a Choban. Ela é uma adolescente rebelde que tem uma namorada. Bom, essa série foi ao ar no dia 18 de abril deste ano e está tendo episódios semanalmente exibidos na HBO, então ainda dá tempo de você acompanhar essa história, porque ela termina só em maio, no final de maio. E o nome dela é Mary of Easttown. E aí, qual das opções de hoje tem mais a sua cara? Me conta aqui nos comentários. E ó, se você tá com saudade dos vídeos todo dia, não se preocupa, porque eu tenho um convite pra te fazer. É só você clicar no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo desse vídeo, porque lá você vai receber vídeos ex-presivos e exclusivos todo mês, além de outros presentinhos mais, tá? Clique no botão e descubra tudo. Um beijo, espero por lá. Tchau. 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 Tchau.